Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o LeArts E hoje rapaziada, é o dia de descobrir aí qual é o nosso rating, qual é o nosso ranking aqui Premier no CS2 Precisa de 10 vitórias pra você conseguir, não importa quantas derrotas Vencendo 10 vitórias, você pega aí sua patente É igual o CSGO, quando você tem 10 vitórias ali Você descobre aí se você é cacacruzada, se você é global, se você é xerife, se você é prata Você pode até pegar prata 1, como aqui também você pode Você pode pegar o nível mais baixo, que é de 0, acho que é 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Também você pode pegar até o dourado aí de 30.000, mas eu acho muito difícil, acho que ninguém conseguiu Tem o ranking da South America, tem o ranking da Europa, tem o ranking mundial, tem o ranking também dos amigos Vou mostrar aqui tudo pra você E lembrando que eu já peguei level 21, sou level 21 E também já peguei global, e sou global atualmente também Então vamos ver qual patente que a gente vai pegar aí Tô bastante ansioso e acompanha aí comigo E comenta aí também qual foi a sua primeira patente que você pegou Sem mentir, hein? Comenta aí que eu tô de olho Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest O site que mais te ajuda a ter sua primeira skin Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART Ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila Puxou o L, puxou o L, vambora, vambora Onde? 3B, sombra O que é isso? Passa, passa, passa Isso é isso, isso é isso Vai, vai Ah, isso aí estraga pra Zenza Nada já não Tem flashback Flashback Peguei ele O cara da B deu clima aqui Fui fora, mano Caralho, mano O cara da B foi no mercado, planei com ele Dois mergão Dois mergão O cara, Jesus Cuidado Está com você, Lebe, o cara? Fui, velho Fui, velho Fui, velho Fui, velho Fui, velho Que vontade de chorar, vim, mano. Ah, dentro da liga, dentro da liga, dentro da liga. Como assim só é ali, pô? Ah, mano, que caos é essa, mano? Já tem 10 anos de CS igual, mano. É isso que me irrita, viado. Isso, não é possível que não tenha gente inteligente pra jogar comigo, mano. Tchau, prepara. Vai. Vem, vim, 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 vim. Nada, já, nada. Nada, errou. Errei? Aham. Tem ele. Liga. Vamo, vamo, vamo. O B é vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. 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 Vamo, vamo. 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 Contra-terroristas, vamos lá! Toma, toma! Granada! Tentro-feira! 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 Mais ou menos... Ah, fiz o meu nome, mano! Granada! Ah, não pegou! Não vi nada! Tentro-feira! 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 Liga, ligar, ligar! Leg do céu! Valen! Smoke, Smoke. Isso já tem! Oh! Deu uma chance? Achei que era flash, né? Smoke! Sking corre o mentirétrico ! Valen! Osigo'm명! Eu previ! Osigo'mவ! É meio tempo! Valen! Peguei um Tem mais carroça Peguei rato Tô cheatando Eu tô cheatando Eu tô cheatando Eu voltei pro jogo Meu Deus Caverna Entendi Vamos pedir pra você fazer atrasada Nossa senhora Quente Muito quem O ultimo guys O ultimo Finalmente Vamos GG 15 barra 18 Ave Maria 14.000 14.700 É bom? Média F Tá bom F Nossa senhora F Então galera essa é a nossa patente revelada 14.669 Mano Não sei se é uma patente muito boa Comparado com meus amigos aí na Steam Eu tô em... tô abaixo de Toxic Do Firex Provavelmente você conhece esses dois youtubers aí E estamos acima de Saulo Cachorro João Cacá Provavelmente você conhece também esses youtubers Então comenta aí o que vocês acharam Qual foi a sua patente que você pegou aqui Comenta aí no videozão Não se esquece se inscreve aqui no canal Deixa o like E valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri